Com o déficit de espaços ajardinados nas habitações existentes na cidade da praia, a prática de micro jardins é uma opção vantajosa, segundo a diretora de Ambiente e Saneamento da Câmara Municipal da Praia. É um centro piloto de demonstração, servirá para as pessoas virem aqui ver a experiência, aprenderem, terem informações e depois fazerem em casa ou num outro espaço, porque também essa técnica não é só em casa. Pode ter um pequeno espaço e fazer a implementação das caixas com culturas. As pessoas, quando estiverem aqui, vão aprender como é que se prepara a solução nutritiva para alimentar as plantas, que tipo de substrato é que podem utilizar. Por exemplo, em relação ao substrato, neste momento estamos na fase de teste, já temos alguns resultados, já vimos que sem solução nutritiva o resultado é praticamente nulo. Este projeto vai contribuir para a melhoria e enriquecimento da dieta alimentar das famílias, utilizando produtos produzidos em casa. Neste momento que estamos a procurar cada vez mais de mercado com produtos de qualidade, e nós mesmos, quem adquirir as caixas, tem essa possibilidade de adquirir eles mesmos os produtos que consomem em casa. Mesmo para os doentes que estão a maior parte do tempo em casa, reformados, que passam o maior tempo em casa, tem como manobrar algum trabalho em casa, produzindo um pouco do que consomem hortaliças rápidas e fáceis de produzir. Como beneficiar os pilotos, este projeto vai auxiliar o Centro de Idosos de Castelão, Orlando Pantera e Caio Lar dos Idosos da Cruz Vermelha da Fazenda, das parcerias para a implementação do Centro, FALCAP Verde disponibilizou 1.500 contos e a FALDACAR 500 mil escudos.